Mais uma planilha 100% gratuita com o Excel, e dessa vez uma planilha de processo seletivo. Se você trabalha no RH da empresa ou participa dos processos seletivos, essa planilha aqui pode te ajudar bastante, porque você consegue ter o controle completo de todas as vagas em aberto na empresa, tudo que está sendo em andamento, e também verificar os candidatos mais qualificados para cada uma das vagas. Aqui a gente consegue ter o controle de todas as vagas em aberto, em andamento ou já finalizadas. Também conseguimos fazer os cadastros de todos os funcionários de forma completa, com as habilidades, com a formação, data de nascimento, nome, enfim, tudo do candidato. E também a gente consegue cadastrar os processos seletivos de forma bem específica, o que cada processo seletivo precisa, as habilidades, e também a nota de cada candidato. E depois a gente consegue avaliar pelos resultados. Verificar, por exemplo, através do processo, vamos pegar aqui um processo número 2, clicar no OK, e aí automaticamente é filtrado para mim todos os candidatos que fizeram esse processo seletivo. Consigo ver o total de candidatos, o total de vagas para esse processo, e a descrição do que foi pedido e o que precisa ser feito para preencher essa vaga. Então vamos aprender na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer para usar essa planilha aqui no Excel. Agora que a gente já viu tudo o que temos na planilha, vagas, cadastros, processos e resultados, vamos ver cada uma dessas planilhas de forma específica para que a gente consiga entender o funcionamento dessa planilha aqui no Excel e tirar 100% do proveito. Vou começar aqui com as vagas, e eu acho que uma coisa você já percebeu, é só você clicar nos botõezinhos aqui em cima para você conseguir navegar entre a planilha. Então é super simples de usar. Você clicou nos botõezinhos, você já vai conseguindo navegar pela planilha. Aqui nas vagas, como o nome sugere, é onde você vai cadastrar cada uma das vagas. A primeira coluna você tem o início, ou seja, a data inicial que vai abrir essa vaga, por exemplo. Aí você coloca a data de início. Aí depois vai ter a data de encerramento. Caso você não queira ficar preenchendo de forma específica, você pode colocar as duas datas iguais. Mas o que eu acho legal preencher de forma bem bonitinha isso daqui? Porque depois você pode clicar nesses botõezinhos aqui de filtro e, por exemplo, filtrar apenas alguma informação que você quer ver. Ah, deixa eu verificar as vagas que se encerraram no ano de 2024, no mês de fevereiro e assim por diante. Então você consegue ter essa especificidade. Aí na próxima coluna a gente tem o ID da vaga. O ID é muito importante. Por quê? Porque olha um exemplo que eu tenho aqui. Abriu na empresa uma vaga de analista de e-commerce. Esse daqui é o ID 1. Ou seja, a primeira vaga que foi registrada aqui nessa planilha. Só que passou um tempo, a mesma vaga abriu de novo. Analista, assistente... É, mudou, né? Assistente de e-commerce. Mas digamos que fosse a mesma vaga exatamente. O que ia acontecer? O ID consegue diferenciar uma vaga da outra. Então é por isso que é legal ter ID diferente. Mesmo que a vaga seja a mesma. Porque abriu em processos diferentes, foram candidatos diferentes, datas diferentes e assim por diante. Então é legal colocar o ID. Daqui a pouquinho eu mostro como que coloca informação aqui. E como é que deleta também caso você precise. Aí aqui no caso no cargo, você vai escrever qual que é o cargo, né? Que está sendo ocupado. A descrição você vai colocar. Opcional, né? Nada que é obrigatório. Você coloca se você achar necessidade. Descrição. Você faz uma breve descrição da vaga. Até isso é legal porque você vai conseguir... Digamos que você quer ver todos os processos seletivos que aconteceram no mês passado, no ano passado, 10 anos no passado. Você vai ter todo esse registro aqui na planilha. Então eu acho interessante você preencher de forma completa. Porque vai ficar salvo para você. Quantidade de vagas. Salário. Aqui no salário está bem flexível. Pode, por exemplo, colocar a combinar, colocar o valor ou escrever o que você quiser. É só para você ter esse controle. E como eu falei, depois se você clicar aqui no filtro, você consegue fazer essa filtragem e seleção. Digamos que eu queira ver só as vagas que estão a combinar no salário. Eu venho aqui e seleciono só o a combinar. Clico no OK e olha que legal. A planilha é filtrada para mim de modo a me mostrar só os salários correspondentes com a minha pesquisa. a combinar. Se eu clicar aqui, limpar filtro e pronto. Agora no status, existe três status diferentes. Em andamento, concluído e extinto. O extinto eu deixei essa palavra aqui porque vai que um processo se iniciou, mas não foi para frente. Cancelou, sei lá, algo do tipo. E aí eu deixei aqui esse extinto. E o legal é que se você alterar o status, em andamento fica amarelo. Se eu colocar concluído, fica de verde. E se eu colocar de vermelho, extinto, fica de vermelho. Então é bem intuitivo esse preenchimento. E quando a sua planilha estiver bem grandona, à medida que você vai preenchendo ela, vai ficar com um visual bem bonitão. Você vai conseguir identificar facilmente cada uma das vagas dos cargos que você tem aberto aí na empresa. E mais uma vez, se você clicar aqui em cima, você consegue fazer esse filtro e escolher aí apenas o que você precisa ver. Agora vamos fazer o seguinte. Como é que eu posso fazer para inserir novas informações aqui na planilha? Digamos que eu precise, eu vou fazer algo um pouquinho diferente, porque aí já ensino de modo completo. Veio aqui, todas as vagas que abriram aqui na empresa são do dia 1 do 2. 1 do 2. Eu vou colocar como se fosse uma vaga retroativa, no passado. Vou colocar como se fosse 1 de janeiro. Aí, de qualquer forma, 1 de janeiro teria que ficar para ficar organizado aqui em cima. Concorda comigo? Ele não pode ficar aqui embaixo, porque aqui embaixo é fevereiro. Então, janeiro teria que ficar aqui em cima para ficar organizado. Aí é bom que eu já mostro como que preenche uma informação nova e também como que organiza. Para preencher uma nova informação, é muito simples. Você vem aqui na última linha e começa a digitar. Então, por exemplo, 1 de janeiro, e aí eu coloco aqui o ano e aperto o Enter. Pronto, ó. Essa nova informação já foi inserida na planilha. Agora eu coloco a data de encerramento. Vou colocar aqui dia 25 do 1, por exemplo. Aqui eu vou colocar o ID. O ID, digamos que eu não esteja muito prestando atenção e acabo colocando o ID repetido. O ID é número. Palavra, letra, você coloca o que você quiser aqui no ID. É uma reidentificação da vaga. Mas é importante você deixar identificadores diferentes pelos motivos que eu mostrei anteriormente. Digamos que eu coloque aqui de novo o número 4. O número 4 já foi usado ali em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Enter. Aí, ó. Ele marca de vermelho para mim, me indicando. Opa, você já usou esse número aí. Eu posso deixar o 4 de qualquer forma, mas a planilha está me mostrando que eu já utilizei. Posso utilizar algum número. Por exemplo, seguir a sequência, 6. Então, eu coloco 7. Posso colocar a letra A. Posso colocar palavras. A, B, C, 1, 2, 3. Enfim, você coloca o que você quiser aqui. Eu vou deixar o número 7 para seguir a sequência. Aí, eu coloco aqui uma descrição, cargo, etc. Descrição, quantidade de vagas, salário. E aí, eu coloco aqui o status. Em andamento, concluído ou extinto. Ou, se quiser, você pode deixar assim vazio mesmo. E depois, mais para frente, você coloca, né? Se você quiser deletar, é só apertar o delete. Agora, como eu falei. Veja que essa data é de janeiro. Então, o certo seria ela ficar aqui em cima para ficar organizado. Então, mais uma vez, a gente vai usar os filtros. Clica aqui em cima no filtro. E aí, você vai clicar. Classificar de A a Z. Pronto. Agora, aquela vaga que é de janeiro já está ali em cima para a gente certinho. Então, dessa forma, eu consigo inserir novas informações da maneira correta e também organizar as informações caso seja necessário. Aí, como é que eu faço para excluir uma informação? Eu não estou mais usando aqui, ó. Preenchi errado. E aí, como é que eu deleto? Porque se eu selecionar tudo e apertar o delete, veja que vai ficar uma linha vazia aqui no meio da planilha. Não acho interessante deixar dessa forma. Então, você vai fazer o seguinte. Perceba que quando você passa o mouse, ó, aqui na lateral da planilha, está vendo que tem uma setinha preta apontando para a direita? É justamente ela que a gente quer. Você vai clicar quando acontecer essa situação e aí veja que toda a linha dentro da planilha, da tabela, é selecionada. Agora, você vai clicar com o botão direito do mouse Excluir linhas da tabela. Beleza, ó. Aí eu consegui remover toda a linha sem mexer em nada, sem bagunçar, tudo bonitinho, certinho. Dessa forma que você vai fazer para cadastrar em todas as partes da planilha. Ah, já deixou aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora, a segunda parte da planilha é o cadastro. Aqui é onde a gente faz o cadastro dos candidatos. Está bem completo, mas como eu falei, é tudo opcional. Então, você não precisa sair preenchendo aquilo que você não quer. Mas eu acho legal preencher, né? Porque aí fica completo. E aqui é o mesmo funcionamento, tá? Se tiver uma tabela no Excel com esses filtros e etc., você vai usar do mesmo... da mesma modo que eu já mostrei anteriormente, para inserir informações, para organizar as informações, para excluir, para filtrar. É tudo da mesma forma, beleza? Então, aqui a gente vai ter, ó, cadastro, nome do candidato, a data de nascimento dele e aqui vai ter a idade. A idade é automático. Então, você não precisa se preocupar em ficar preenchendo, beleza? Então, já sempre vai ficar atualizado para você. O estado, eu fiz algo diferente. Eu cliquei... Deixei aqui uma listinha para você poder selecionar o estado que a pessoa é, né? Que a pessoa está. Você seleciona aqui o estado de... o endereço da pessoa. Aí você vai colocar o endereço, né? O nome da rua, enfim. Como formação, eu deixei duas colunas para você poder preencher, porque tem pessoas que têm mais de uma formação, às vezes até mais do que duas. Mas o que você pode fazer se tiver mais do que duas, três, dez formações diferentes, é você colocar várias formações dentro da mesma célula. Por exemplo, a primeira pessoa que tem cadastro aqui, ó, ciências da computação. Ela poderia cadastrar outra formação aqui dentro mesmo, ó. vírgula, espaço e escrever a outra formação da pessoa. Aí tem contabilidade, gestão de recurso humano, engenharia, etc. Mas aí depende, né? Do que você estiver cadastrando. Aqui como idiomas, eu também deixei a sua opção, porque eu acho bem legal. Aí dá para ver o nível de idioma da pessoa. O que é isso é interessante? Porque vai que você tem esse banco de cadastros aqui, de vários colaboradores, ou, no caso, de vários candidatos que já fizeram uma prova, um processo aí na sua empresa. Aí você quer achar, por exemplo, quem tem inglês ou quem tem uma outra língua específica, quem possui algum tipo de formação com auxílio dos filtros, ó. Você pode clicar aqui e selecionar só a formação que você quer, por exemplo. Ah, eu estou precisando de logística. Você clica aqui na logística, clica no OK, aí você consegue ver que tem três pessoas que têm a formação de logística. E aí você consegue entrar em contato com essas pessoas e etc. Deixa eu remover aqui essa opção. OK. Aqui tem idioma. Tem também as habilidades da pessoa. Tá? Então, são várias opções aí para você cadastrar. Caso você precise colocar informações a mais aqui nessa tabela. Ah, eu estou vendo que não tem telefone, não tem e-mail da pessoa. Eu preciso usar isso daqui. Como é que você pode fazer? Ó, você clica aqui na parte superior da coluna. Está vendo que tem uma setinha preta para baixo? Clica e seleciona tudo. Mais uma vez, ó. Clica de novo. Cliquei duas vezes, então. Botão direito. Aí eu clico aqui, ó. Inserir coluna da tabela à esquerda. Aí, ó. Inserir uma nova coluna. Essa nova coluna, eu posso dar o nome e colocar, por exemplo, telefone. Enter. Aí. Agora aqui eu posso escrever o telefone da pessoa, por exemplo. Então, aqui como telefone, um, dois, três. Enfim, não vou colocar para não dar problema, né? Mas aí você pode fazer dessa forma para acrescentar novas informações na planilha, caso você precise. Agora, a terceira parte da planilha são os processos, onde você vai cadastrar os processos seletivos. Então, a gente já viu onde cadastra as vagas que estão em aberto, as vagas. Depois a gente cadastra os candidatos. Fica aqui com esse banco de dados. E depois vai ter os processos, que basicamente a gente vai pegar cada uma das vagas que estão em aberto e vai especificar qual o candidato que está fazendo essa avaliação, quais são as avaliações que tem e etc. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O processo 2 aqui. Empacotador, está vendo? Empacotador. Tem duas vagas. Agora, se eu vier aqui nos processos, eu consigo clicar nessa caixinha que está aqui, escolher o ID do processo que eu quero, digamos que seja o número 4, e aí vai atualizar o nome para mim automaticamente. Está vendo? Eu posso voltar aqui para o número 2, que é o que eu preciso, empacotador. E eu também já consigo ver que tem duas vagas. Vai aparecer para mim automaticamente isso aqui. e vai sempre deixar atualizado. Está vendo? A analista de e-commerce tem uma vaga. Se eu colocar aqui o processo 2, é empacotador e tem duas vagas. Como tem duas vagas, eu posso selecionar esse processo várias vezes. Aqui embaixo, eu seleciono mais uma vez, aqui embaixo de novo. Então, veja que eu estou utilizando o mesmo processo. Por quê? Porque para o mesmo processo, vão existir vários candidatos. E basicamente, aqui nessa planilha de processos, cada linha é um candidato que você vai cadastrar. Então, aqui empacotador, duas vagas, o candidato, você clica e seleciona na lista de candidatos. Vai ter o nome de todo mundo que você já cadastrou anteriormente. E aqui você vai escrever, por exemplo, qual é o teste 1 para essa vaga de empacotador? Ah, o teste 1 é de Excel. Aí, beleza. Então, você fez o teste de Excel. Quanto que a Ana tirou? Quanto que o João tirou? Quanto que a Maria tirou? E etc. O teste 2, coloquei informática e as notas. O teste 3, coloquei experiência de trabalho e as notas. Ah, e aqui o teste 4, 5, 6? Não tem, porque nesse cargo em específico não houve necessidade. Só que se você der uma olhada, tem alguns cargos que tem mais habilidades exigidas, né? E aí tem a nota também. Então, aqui você consegue colocar o nome do candidato, qual foi o processo que ele fez e quais as notas que ele tirou. E aí, na quarta e última etapa, a gente tem aqui resultados. Nos resultados é onde a gente consegue ver como o nome sugere os resultados. Porque eu concordo com você. se pegarmos essa planilha de processos, pode ser que tenha muita informação para que a gente possa avaliar, ver quem que está melhor, ver quem que não foi tão bem assim, ver quem que a gente pode contratar. Não está tão legal. Então, por isso que existe essa planilha de resultados, para que você consiga ter um foco maior nas notas de cada um dos candidatos. E aqui você consegue selecionar por esse filtro qual que é o processo que você quer avaliar. Então, digamos que eu queira ver o processo. Deixa eu clicar aqui. Número 4. Seleciono. Aperto OK. E aí, as informações são atualizadas para mim. As colunas mostram as habilidades que eu estou avaliando. Por exemplo, Excel, Informática. Mas aí depende do que você tiver colocado na planilha. Isso vai mudar automaticamente. Beleza? Cada processo vai ter uma habilidade. E a planilha aqui vai crescer para o lado, dependendo de quantas habilidades você colocar. E também vai crescer para baixo, dependendo de quantos candidatos tiverem feito aí esse processo. Quer ver? Deixa eu mudar aqui para o 5. Ok? O 5 é Excel, Informática e Experiência. E agora o 4, um pouquinho diferente. Excel, Informática e Atendimento ao Cliente. Está vendo? Então, ele muda. E ainda tem aqui Power BI, que é uma coluna extra. E dessa forma eu consigo ver. Beatriz, Carolina, Francisco, etc. E de modo visual, os menores números ficam de vermelho. Os maiores ficam de verde. Dessa forma a gente consegue ter um excelente visual e ver quem foi bem e quem não foi tão bem assim. Fazer essa avaliação. Então, só para a gente tomar como exemplo, se eu fosse dar uma avaliada aqui, tem 5 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Está certinho. E aqui está mostrando uma vaga. Será que é isso mesmo? Vamos verificar? Processo 4. Deixa eu vir aqui nas vagas. Então, daqui. Processo 4, Assistente de E-Commerce. Uma vaga. É isso mesmo. Está certinho. Resultados. Aí, uma vaga. Bateu. E aqui na descrição, ele puxa exatamente a descrição que você colocou lá nas vagas. Veja que aqui eu só deixei um exemplo. Assumir, controle, das, blá, blá, blá. Eu não preenchi tudo, mas você vai fazer bonitinho aí. Eu só estou mostrando aqui como é que usa. Aí vai puxar a descrição certinha para você. Então, nesse caso, eu só tenho uma vaga para contratar. De 5 candidatos, só vai pegar um. Se eu fosse fazer uma avaliação aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui por essa tabela, como é que eu iria analisar aqui. O vermelho me indica que uma nota não foi tão boa. O amarelo, mais ou menos, e o verde indica que foi bem. Então, pegando por essa média, dá para ver que o Francisco e aqui o Miguel foram bem. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque é onde tem mais verde. Mas aí, pensa comigo. O Francisco ali tem um vermelhinho no meio, na informática. E aí, o Miguel já está ou amarelo ou tudo verde. Então, talvez o Miguel seja o melhor. Por essa minha análise aqui. Então, porque tem um amarelo aqui, outro amarelo aqui, verde e verde. Então, pela... Dando uma zoiada aqui, né? Como disse, o Miguel foi o melhor, na minha opinião. Então, dessa forma, eu consigo ter uma análise bem simples e fácil de todos os candidatos que fizeram cada um dos processos seletivos. Eu espero que essa planilha gratuita aqui no Excel possa te ajudar bastante. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal. E até amanhã.